Aqui tem sentimento princesa, escuta aí Eu aposto um beijo, que você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí, na proteção de tela do teu celular E você usando a letra, o seno sem o colar Eu não tô me achando, eu só te achei com a cara Do problema que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Turme de coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá voltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Turme de coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá voltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Que você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí, na proteção de tela do teu celular E você usando a letra, o seno sem o colar Audiovisual, make-off, HP, estourado, LS, sonorização Aguardem, tamo junto, Helio Petro, HP, isso é moral Passa o seu mexendo Não, mas tu faz o seu Pronto, tamo make-off aqui do Ivo E vai lá Ao vivo, só pra você Que já vai No dia do seu cabeceiro O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Eu só pensei a caramba Até que você me mande E não, mas você também vai me vestir A luz e o azar Vestiu, eu vou sem uma casinha É você Só me graça A vida é de boa Não preciso de muita pressa E aí Eu só preciso de dinheiro pra comprar o meu O leite das crianças Parece que o destino tinha agendado o nosso encontro E eu tava com o meu Você chegou em dentro Um breitinho Vai, paixão E aí Vai iluminar o nosso amor Uma luta pra entrar E morrendo de saudade Eu te encontrei Do meu lugar Meu amor Tevei tanto tempo para te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar O que é 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 o que Tchau, tchau.